Eu aposto que você está jogando Pokémon GO, não é? É. Mas eu não tô entendendo nada, porque tá tudo em inglês. Opa, calma Jefferson, relax, take it easy, man. Eu vou ajudar você, tá bom? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, e você está assistindo ao Kaique como uma luva Pokémon GO. Eu nunca fui muito fã do desenho Pokémon. Bom, pra mim não é anime, é desenho. Mas eu sempre gostei dos jogos. Eu sabia o nome de todos os pokémons, desde o primeiro até o... Eu lembro da época que eu jogava Pokémon Yellow pro Game Boy Pocket. Lembra? E o Pikachu ficava atrás de você toda hora. E também tinham as versões Red and Blue, a vermelha e azul. Depois eu comecei a jogar muito Pokémon Stadium pro Nintendo 64. São jogos que com certeza marcaram muito a minha infância, a minha adolescência. E eu aprendi muito inglês jogando Pokémon. Estamos falando aí do ano de 1900 e... não interessa. E agora vem o Pokémon GO. Uma das melhores sacadas da Nintendo. É a melhor empresa de videogame. Eu amo a Nintendo. Pokémon GO saiu essa semana aqui no Brasil. E adivinha só em qual língua o jogo veio pro Brasil e pra todo mundo? Não sei. Adivinha? Adivinha? Inglês. É, galera. O jogo veio em inglês. Que surpresa. Não, não me diga. Olha só o inglês de novo aparecendo na sua vida. É como eu sempre falo. Mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com esse idioma. Não tem como você fugir dele. Não tem. Poxa vida, tudo tem inglês? É claro que sim. Tudo tem inglês hoje. Temos que aprender. E eu não sei se esse jogo futuramente vai ter uma opção pra você traduzi-lo pro português. Não sei. Mas caso eles não traduzam o jogo, você vai precisar se virar em inglês. Não é verdade? É. E se você não fala inglês, não tem conhecimento nenhum no idioma, é uma grande oportunidade pra você começar os seus estudos, começar a aprender. E pra você que já sabe inglês, você vai poder treinar. Além de estar jogando Pokémon em inglês, sabe o que eu tô fazendo pra dar um up no meu idioma? Eu tô usando o Italki, que é um site que eu converso com professores gringos, não só de inglês, mas de outras línguas também. Acessa lá, aqui embaixo na descrição tem um link pra você conhecer. Eu recomendo um site muito bacana pra você melhorar a sua conversação. E foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu vou ensinar pra vocês algumas palavras em inglês que aparecem no jogo Pokémon Go. Se necessário, assista esse vídeo mais uma vez pra poder fixar o vocabulário. Alright? Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada aqui, aprendendo algumas palavras em inglês de Pokémon Go. Vai! Pokémon Go! Opa! Para começar, o slogan do Pokémon é Gotta Catch Them All, que significa temos que pegar todos. Na hora que você começar o jogo, um cara que tem ali a pegada do professor Carvalho vai encher você de inglês. Um monte de coisa em inglês. Naquela época eu jogava com o dicionário do lado traduzindo o jogo. Você pode fazer a mesma coisa se você quiser. Depois você vai estar no Map, que é o mapa. Você vai escolher o seu Pokémon inicial. Escolher em inglês é Choose. E você vai ter que capturar Pokémons. Então você vai ter que Catch. Catch é pegar. Catch é Pokémon. Se o Pokémon escapar, vai aparecer o nome do Pokémon e a frase Was Broken Free. Ou seja, ele escapou. Você pode dar alguma comida pra facilitar a sua captura. Comida em inglês é Food. Quando um Pokémon for capturado, vai aparecer Gotcha. Gotcha é a abreviação de Got You, que significa eu te peguei. Gotcha. Bulbasaur was caught. Bulbasaur foi capturado. Foi pego. Temos aí o CP do seu Pokémon, que significa Combat Power, ou seja, o poder de luta. Weight significa peso. Height, altura. Power Up é uma espécie de upar o seu Pokémon. Dá uma bombada nele. Evolve, evoluir. Candy significa doce. Incense é o incenso. Lucky Egg é o ovo da sorte, que você pode chocá-lo, andando vários quilômetros até nascer um Pokémon. Lure Pad é uma espécie de isca pra atrair o Pokémon. Stardust, a poeira estrelar. E aí você tem os tipos de Pokémon, os Types. Tipo em inglês, Type. E aí tá no plural, né? Vira Types. Tem um monte deles. For example, um Pokémon de tipo Grass, como o Bulbasauro, é um Pokémon de Grama. Grass, Grama. Um Pokémon com o type Fire é um Pokémon do tipo Fogo. Fire, Fogo. Como o Charizard, por exemplo. Que é o Pokémon mais legal. A Pokémon with the type Water. Water é um Pokémon de tipo Água. Water, Água. Como o Squirrel. Já um Pokémon do tipo Vador. Como o Pidgeot. É um Pokémon do tipo Flying. Flying. Manja o Muk. Muk. Esse Pokémon aqui da equipe Rocket. Pois então, ele é um Pokémon do tipo Poison. Poison. Que significa veneno. Pokémon venenoso. Mas, teacher, tem um monte de outros tipos aí. Me ensina também. Aqui embaixo na descrição eu coloquei pra vocês um link com uma tabelinha lá com todos os tipos de Pokémon em português e inglês. Ok, teacher. Sabe quando aparece a palavra Level? Level significa nível. É o nível do seu Pokémon. E aparecem também alguns outros detalhes. Pay attention. No jogo você vai encontrar as PokéStops. Que significam as paradas Pokémon. Aqueles lugares que você abastece seu inventário com items e tudo mais. E aí você viu que eu falei a palavra Iron. Né? Que significa item. Não é item. É Iron. Essa é a pronúncia certa. Nada a ver, né? Iron. Você vai precisar de algumas Coins. Pra poder fazer algumas compras no jogo. Coins em inglês significa moedas. No jogo elas se chamam Pokecoins. Pokecoins. Ou seja, as moedas... Poke... Moedas Pokémon? Sei lá. Aliás, depois você corre lá e assiste o vídeo que eu fiz sobre moedas americanas. Clica lá depois. Aham. Sabe os ginásios? Então, ginásio em inglês é Gym. Gym. Também significa academia, né? Mas no jogo você vai encontrar vários Gyms. Vários ginásios. E é claro que existem mais um monte de outras palavras em inglês durante o jogo. Mas pelo menos as que eu disse aqui vão ajudar você a começar com o pé direito a sua jornada Pokémon. Thank you, teacher. E também eu queria dizer pra vocês... O que é isso aqui que tá vibrando? Opa, 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 learners. Look at this. Apareceram alguns Pokémons aqui perto. I gotta catch them all. Let's go with me? Let's go. 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 Se você gostou desse vídeo, hit like pra ficar feliz. Inscreva-se aqui no canal jogando a Pokébola em mim. You missed. You missed again. Assista ao vídeo da semana passada clicando aqui no Charizard. O melhor Pokémon. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. See you all in the next video. E lembrem-se. E lembrem-se. See you around. Bye. Gotta catch them all. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, pessoal. Então se você gostou, por favor, me ajuda dando o seu like e compartilhando no seu Facebook com seus amigos. Isso ajuda demais, demais o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Beleza? E não se esqueçam também de dar uma passadinha lá na nossa fanpage no Facebook, cai como uma luva e vote na enquete. Nós temos um aluno novo. Hello, how are you? I'm fine. And you? I am fine. Ele não tem o nome ainda. E lá na nossa fanpage tem três opções pra você escolher uma e votar. Vamos cantar Pokémon? Vamos lá. Yeah. Let's go. Yeah. Let's go. Let's go.